Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Writer 4.1 e ainda falando sobre botões da barra de ferramentas de formatação. Agora nós vamos falar sobre três botões em conjunto, que você deve ter um cuidado especial sobre eles. É o botão negrito, o botão itálico e o botão sublinhado. Observa que as explicações que eu vou indicar para ti são sobre o LibreOffice Writer 4.1 porque em outras versões o símbolo desses botões pode mudar, mas no LibreOffice Writer 4.1 observa como são os símbolos para o comando negrito, itálico e sublinhado e como é realmente diferente de alguns programas. O negrito é esse botão que tem a letra A mais espessa, o itálico é essa letra A inclinada e o sublinhado é essa letra A com um traço na parte inferior. Outra coisa que difere os comandos negrito, itálico e sublinhado do LibreOffice Writer 4.1 em relação a outros programas de edição de texto, como por exemplo a comparação com o Word, são as teclas de atalho. Aqui no LibreOffice Writer versão 4.1, observa, o negrito é da tecla de atalho Ctrl B de Brasil. Esse B vem de Bold, que é negrito em inglês. Então, quando a gente fala sobre o negrito, a tecla de atalho no LibreOffice Writer 4.1 é Ctrl mais B, ok? A tecla de atalho para o itálico é o Ctrl mais I e a tecla de atalho para o sublinhado é o Ctrl mais U, que vem de underline. Por isso, Ctrl mais U para o sublinhado. Essas teclas de atalho tem que cuidar, porque tem provas que comparam as teclas de atalho do LibreOffice com outros programas, principalmente com o Word. E no Word, negrito é outra tecla de atalho. Percebe? Aqui nós estamos falando das teclas de atalho para negrito, itálico e sublinhado no LibreOffice Writer. E tu não pode esquecer, vou repetir, negrito, Ctrl B, observa, itálico, Ctrl I e o sublinhado, Ctrl U. Diferente de teclas que normalmente a gente encontra em outros programas. Agora vamos usar esses comandos, então, aqui na prática. Vamos diminuir um pouquinho o nível do zoom, aí tu pode enxergar melhor comigo. Acompanha lá passo a passo, então. Primeira coisa que eu vou fazer é digitar a palavra Aulas, aqui. Embaixo eu vou digitar a palavra Cursos e mais abaixo a palavra Mouse. E nós vamos fazer a experimentação desses três comandos, primeiro separadamente. Então vamos selecionar a palavra Aulas e nesta nós vamos aplicar só o negrito, o Ctrl B. Ok, ficou mais espesso, porque negrito deixa a fonte com uma espessura maior. Não é um tamanho maior, é o mesmo tamanho 12, mas uma espessura maior. Vamos agora o itálico, a tecla de atalho Ctrl mais I na palavra Cursos. Vou selecionar a palavra Cursos e vou clicar aqui no itálico, Ctrl mais I. Percebe que a palavra Cursos agora ficou inclinada, porque é isso que faz o itálico. E finalmente vou selecionar a palavra Mouse e nesta eu vou aplicar o sublinhado, a tecla de atalho Ctrl mais U. Cliquei e aí percebe que tem um traço, uma linha na parte inferior da palavra Mouse, porque isso é que se refere o sublinhado. Bem, eu poderia ter realizado essas três operações de forma simultânea, no mesmo texto. Vamos observar isso então. Acompanhe aqui. Vamos digitar outra palavra aqui embaixo e esta palavra vamos botar Concursos. Percebe, acabei de digitar a palavra Concursos e vou aplicar essas três operações simultaneamente nessa palavra Concurso. Vamos aplicar o negrito, fonte mais espessa, o itálico, inclinado, e o sublinhado, uma linha na parte inferior. Então a palavra Concurso está com negrito, itálico, sublinhado, aplicado simultaneamente, porque nós podemos aplicar esses comandos de forma separada, como eu tenho em Aulas, Cursos e Mouse, mas também podemos aplicar esses três comandos de forma simultânea. Outra dica, se tu quiser realizar essas operações usando os menus, lembra, para realizar as formatações de fonte através do menu, é o menu Formatar Caracter, não Formatar Fonte. Então para acessar as formatações de fonte, negrito, itálico e sublinhado, através dos menus, tu clica no menu Formatar, escolhe a opção Caracter e lá dentro do menu Formatar Caracter, ele exibe as diversas formatações de fonte, entre elas o estilo negrito, itálico ou até negrito e itálico simultaneamente. E o sublinhado, onde é que tu vai encontrar? Tu vai clicar em Efeitos da Fonte, vamos clicar agora em Efeitos da Fonte, e ali então tu vai encontrar a opção do sublinhado. Nesse caso aqui, basta clicar onde diz Sublinhado e escolher o sublinhado simples, duplo, entre outros tipos de sublinhado, mas percebe que para realizar essa operação, eu entrei no menu Formatar Caracter, na guia Fonte eu encontrei o negrito e o itálico, e na guia Efeitos da Fonte, dessa caixa de diálogo chamada Caracter, eu encontrei o sublinhado e consegui escolher o sublinhado simples. Então nós podemos realizar isso através de teclas de atalho, podemos realizar isso através do menu Formatar Caracter, ou podemos realizar isso através dos botões da barra de ferramentas de formatação, ok pessoal? Bem importante esses três botões, não pode esquecer para efeito de prova, certo? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, e a gente se encontra, claro, na próxima aula com mais dicas do LibreOffice Writer 4.1. Então até lá, bons estudos!